E aí pessoal, beleza? Tio Passapa falando, mais um vídeo de futebol aqui no canal! Sim, vamos jogar ele! International Superstar Soccer do Nintendo 64! Pra mim, decididamente, International Superstar Soccer é a série de futebol dos antigos que eu mais gosto, tá bom? Nem vou falar de futebol novo porque eu não conheço, só joguei uma ou duas vezes na casa de amigos e nunca mais joguei. Então vamos lá, arrumar o tripé aqui, vamos começar este jogo, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri Eita, que aberturinha nostálgica, hein? Espero que vocês possam apreciar como um bom e um bom envelhecido óleo de pastel a minha jogabilidade perfeita, a minha técnica maravilhosa, de quem não sabe jogar bodega nenhuma. Vamos lá, colocar bastante tempo aqui, peraí, eu saio sem querer. Sete minutos. Nove, porque eu sou nove mesmo, tá ligado? Eu sou novato nisso. Beleza. O pen game aqui seria... Aquela parte de amistosa. Sou Brasil. E o meu inimigo, o meu oponente, vai ser o Dragãozinho aqui, ó. O time do Dragãozinho. Mano, meus bonecos estão tudo bom, tá ligado? Tudo top. Meu goleiro, vixe, meu goleiro é top também, top. O goleiro deles tá fraco, vocês viram que eu não mudei, né? Tá por conta, né? Tá bom. Não vou discutir com isso, viu? Não tem muita escolha aqui não, mas tá bom. Quero mexer com a formação, colocar um 5-3-2 aqui. Não que eu saiba muito bem como funciona o 5-3-2, mas eu acho que é mais da hora de jogar. Eu consigo me dar um pouquinho menos pior. E vamos lá, vocês vão ver agora o show das patolices do Paçoca que não sabe jogar bola. Eita! É a seleção de Gales, é isso? Não sei se eu tô bem lembrado. Mané, eu quero a posse de bola, velho. Quero a posse de bola. Vocês viram aí, vocês viram o que vocês quiserem. Porque eu só quero a posse de bola. Porque eu já vou sair metendo o gole em vocês, quer ver? Ó, vamos ver? A Legião aqui já chegou no jeito. Ó, 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 ó. Ui! É querer demais também, chegar ali na cara do ele e chutar, né, mano? Vai rolar um cruzamentozinho ali, ó. De leves. Que não deu certo. Ui, menino! Quase! Ai! Mano, nem no nove você não consegue fazer gol aqui, não. Tá tirando, vai. Mano, vai catar a bola, mano. Vocês ficam olhando pra bola, vai catar a bola. Vocês parecem que... Ó. Vocês parecem que não sabem jogar, mano. Olha que nojento! É muita safadeza ali, chegar tão na moralzinha e conseguir. Ui, meu goleiro é blindão, mano. Meu goleiro é tudo forte. Vou arrumar só um pouquinho aqui, ó. Com relação ao... A posição da câmera. Só um pouquinho só. Tá bom. Vamos lá. Ah, melhorou, pô. Calma. Um pouquinho. Vamos lá, Alejo! Ah! É gol do Alejo! Aê, Alejo! Você nem é um mito à toa, mano. Você é um mito, mano. Tive que deixar tudo facinho pra conseguir jogar com você. E a torcida vibra! Mano, corre atrás dessa bola. Faz alguma coisa, tio. Que raiva! Esses jogadores de seleção ganham uma fortuna, mano. Pra não fazer nada. Chega aqui no campo e fica parecendo uns cone parado. Vou contratar os caras da CET pra jogar na seleção. Eles colocam um monte de cone lá. E começam a chutar a bola no meio dos cone. Ah, dá licença, tio. Aqui, Alejo. Vai ser bonito, hein? Vai ser bonito. Vai sair bom. Ó. Nossa! Vambora, vambora. Lançadinha. Uh! Quase! Apelei. Vocês viram, né? Deixei tudo no facinho. Deixei meu goleiro virado no tanque. E mesmo assim não tá fácil. Vai. Lançadinha ali. Lançadinha. Uh! Não, Alejo. Seja um mito. Não, não, não. Não. Nossa! Não vou te dar carrinho por enquanto. Na hora que eu encrespar com você, eu dou carrinho, safado. Tô ganhando, não vou te dar carrinho, não. Bora, Alejo. Eita, bexiga. Nossa! Mano do céu! Nossa, mano. Fico quieto aqui porque eu tô com furico na mão, velho. Uh! Foi bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito. Vamos lá, safadão. Um pouquinho mais forte, tipo a soca. Ah! Nossa, tiozão. Cruzadinha de leve. Cabeçada. Tomou ele carrinho. Tomou ele carrinho pra ficar esperto. Tomou ele carrinho pra ficar ligeiro. Aquela avançadinha. Ah, não deu. Eu acho que eu sou muito previsível, cara. Fui gol, mano. Foi gol, quem é esse? A santa, eu pensei que fosse o Beranco. Caraca, hein? Esse gol saiu na cagada, tá? Não que os outros não tenham saído, mas esse aqui eu nem tava pensando em fazer o gol. Nem mirei, vamos falar assim, vai. Foi na cagada mesmo. Pra você ferrar, mano. Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu tô na dificuldade fácil. Eu vou jogar na dificuldade que eu sei que vocês jogam. Eu sei que vocês jogam aqui, ó. Tô preparado pra apanhar, tio. Vamos ver se eu tomo pelo menos uns sete gols aqui de cara? Vou catar o mesmo time. Time do dragãozinho. Colocar meus bonequinhos bem. E meu goleiro bom. Não, vamos ser justos. Vai, colocar o goleiro meia boca. Os bonequinhos bons. Tô tudo descansado. Beleza, meu goleiro meia boca. Aí é a outra seleção que tá mexendo. Não sou eu. Deixar o meu boleiro 5-3-2. Vamos jogar só mais um pouquinho, hein? Pra vocês verem como que eu fico jogando numa dificuldade de verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enrola muito, não. Vamos lá, que isso aí já vai tomar gol de cara, ó. Eita, bixiga. Vai tomar carrinho. Credo, mano. Eu não consigo nem tirar perto dos caras. Faz alguma coisa aí da Silva. Nossa. Nossa, eles são muito bons, velho. Credo, mano. Não dá já que eu posso jogar esses caras, não, velho. O que que eu fiz? Nossa. Vai, que tá bom, tio. Tio. Já tomei um gol já. E agora o jogo está começando. Ele vai fazer o jogo. Dispossessor, o futebol está passando. Derrubei o controle ali Bom, pessoal A bateria da câmera está quase acabando Vamos até acabar aqui Já tomei um gol Vamos lá Vou tomar mais um ou dois aqui Porque a bateria da câmera A gente segura mais uns minutinhos Se apagar com tudo aí Já sabe, né? É a bateria Mas o legal de jogar nessa dificuldade aqui É que você vê o tanto que você é um lixo, tá ligado? Oi, oi, oi Toca direito, mano Nessa dificuldade meus bonecos não sabem nem tocar Lançadinha, lançadinha aqui, não serve pra nada Ah, meu Deus Meu Deus, meu Deus Tomei gol, mano Tomei outro gol Tomei outro gol. Tomei outro gol Tomei outro gol Tomei outro gol Deixa eu chegar perto do gol, não consigo nem chegar perto do gol dos caras, velho. Ô, mano, que safadeza. Ai. Ah, meu Deus, ele tá vindo, o bicho vindo. Puta merda, tome gol. Nossa, meu goleiro tava ali em cima, hein, da Silva. Foi bonito, hein. O juiz tá me dando tempo aqui porque tá com dó de mim, cara. Ele tá vendo o tanto que eu tô ruim, velho. Acho que ele vai me dar mais uns 15 minutos nesse tempo pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Isso é o que eu falei, nojento. Vamos logo porque a bateria tá acabando, pessoal. Vamos logo. Não tô com meus bonecos, não. Os bonecos, tá tudo inteirão. Eita. Ô, pessoal, que conste nos altos, eu gosto desse futebol, tá? Eu não gosto do futebol. As coisas que envolvem o futebol com relação a fanatismo, com relação às pessoas que consideraram o futebol como uma religião. Isso eu não gosto. Mas o esporte eu gosto. E os jogos, alguns eu gosto também. Não todos. Mas alguns eu gosto. Essa série do International Superstar Soccer, eu gosto. Tanto no Superintendo, Mega Drive, 64. Eita. Mano, essa bateria tá fazendo um milagre, velho. Começada, carrinho, os caras. Carrinho, carrinho. Carrinho, carrinho. Nossa. Da Silva, você tá herói, velho. Você só tomou dois gols nessa dificuldade. Você tá herói. Não, que chute em besta, velho. Credo que chute em besta. Valeu esse chute em besta aí. Impossível, uma coisa dessa? Vai, tiozão. Vai, tiozão. Meu Deus do céu. Deixa eu catar essa bola, nojento. Tá raiva. Da Silva, com certeza, tá sendo o melhor jogador do time. Porque era pra ter tomado uns 10 gols já e só tomou gol. Dois gols. Então ele com certeza tá sendo um puta de um goleiro louco. Ó. Nossa. 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 Nojento, nojento. Meu Deus do céu. Estou desesperado, velho. Mano, os caras estão brincando de bobir comigo, velho. Essa dificuldade é injogável, mano. Nossa. Estava no alto ainda a Silva. Só levantou o bracinho e pegou, hein. Estava ali em cima, no toco. Acabou. Levei benga. E foi bonita a benga que eu levei, hein. Sendo bem sério com vocês, hein. Benga bem dada, viu. Benga bem dada. Benga bonita. Benga formosa. Bom. Pessoal, a bateria aguentou bem. E esse vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau, seus lindos.